Celular no Viva Voz É mais ou menos assim Eu quero ver vocês cantando de dentro do carro Pra gente emanar energia aqui hoje É assim ó Vê assim, vê assim, vê assim Economiza não Canta que eu quero ouvir vocês E ele tá Ouvindo o século lá de nós Ele falou pra te falar Mais uma vez vai E ele tá no Viva Voz Vai, vai, vai Ouvindo o século lá de nós Ele falou pra te falar Se você não tá Aqui em Capilas a gente tá Uou Ouvindo o século lá de nós